Aleluia, por isso que nós não nos cansamos de dizer o quanto era grande Aleluia, Jesus, quanto é que a verdade do Senhor esta noite Te adoro a Deus Que é grande Te salve, Senhor Senhor, meu Deus Quando eu maravilhado Contemplar a Tua imensa criação O céu e a terra e os nossos oceanos Vim para me lançar Na Tua perfeição Então me dão A canta de Senhor Quando eu me dito em Teu amor A canta de Senhor Então me dão A canta de Senhor E a canta de Senhor 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 A canta de Senhor